A mulher foi morta com dois tiros na cabeça em Tubarão e o ex-companheiro é o suspeito do crime. Vou conversar agora ao vivo com Eduardo Cristófoli, porque o filho estava em casa quando tudo aconteceu, né Eduardo? Bom dia pra você, primeiro contato aí com os nossos repórteres. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos. Segundo a polícia, sim, o filho teria contado para os policiais que o pai tentou entrar no apartamento, a mãe se recusou a abrir a porta e ele acabou arrombando então o apartamento e dando dois tiros na cabeça dela. Ela morreu no local. A vítima é uma mulher de 45 anos. O suspeito, ele acabou fugindo de carro, os policiais fizeram rondas, mas não conseguiram localizá-lo. Na semana passada, nós tivemos aí pelo menos três feminicídios e agora, começando a semana de uma maneira triste também, com mais um feminicídio, são pelo menos 25 casos já confirmados ao longo desse ano, mais que o dobro do ano passado nesse mesmo período, Vanessa.